Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje o tema é espécies forrageiras indicadas para o semiárido. O pessoal do semiárido prestigia muito o nosso canal, acompanha o nosso canal de perto. Muito obrigado a todos vocês do semiárido. Um grande abraço para todos vocês do semiárido, esse povo guerreiro, esse povo aí que produz muito também. Então, espécies forrageiras para o semiárido. Para você que é do semiárido, foi especialmente para você. Sou professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, mestre em zootecnia e doutor em zootecnia. Então, espécies forrageiras para o semiárido. Nós temos o capim andropólogo, que é um capim que se adapta bem em regiões secas. Temos o capim búfio, que é um capim muito plantado em regiões semiáridas, bem adaptado em regiões semiáridas, excelente capim. Eu tenho muito contato com o pessoal do semiárido, já morei na região próxima a semiárido. Então, já vi muito capim búfio, é um capim que sementeia muito, capim que produz uma alta quantidade de semente e é uma excelente opção para o semiárido. Temos aqui o capim gramão e temos o capim corrente. Então, aqui nós temos as principais espécies forrageiras para o semiárido. Então, nós temos aqui, vamos fazer um resumão. O andropógum, uma gramínea muito plantada no centro-oeste da região central do Brasil, mas também se adapta bem ao semiárido. O seu hábito de crescimento é cespitoso, ou seja, em forma de toceira, tem uma boa tolerância seca, uma baixa exigência em fertilidade do solo. O andropógum é bem adaptado a solos, que tem alta acidez. O teor de proteína bruta é em torno de 7 a 9%. A sua produtividade em toneladas por hectare é em torno de 10 a 14 toneladas por hectare. Temos o capim búfio, que é um dos capim mais plantados na região semiárida. Também tem um hábito de crescimento cespitoso, ou seja, cresce em tolceiras. Tem uma boa tolerância seca, uma baixa exigência em fertilidade do solo também. O teor de proteína é em torno de 8,5%. E a sua produção em toneladas de matéria seca por hectare é em torno de 5 a 7 toneladas de matéria seca por hectare. Aqui eles colocaram o capim elefante. O capim elefante é utilizado como capineira. Então, você pode plantar ele na época das águas para você fazer a capineira, fazer a silagem. Mas não é um capim intolerante à seca. Ele não é um capim que tem uma tolerância seca. Então, o capim elefante é cespitoso, a tolerância seca regular, uma alta exigência em fertilidade do solo. Em torno de 2 a 18% de proteína bruta. Uma produção em torno de 20 a 40 toneladas de matéria seca por hectare. Então, o capim elefante seria mais para a questão de fazer capineira. Você fazer uma capineira e assim fazer uma silagem para fornecer na época seca do ano. Temos o outro gramão, de solonífera, com uma boa resistência seca. Com uma baixa exigência em fertilidade do solo. Com 12% de proteína bruta. Entre 4 a 12 toneladas de matéria seca por hectare. Mombassa, que também é um capim que não é adaptado, não é bom. Assim como o Tanzânia, não tem uma boa tolerância seca. Seria um capim mais para ser plantado para fazer uma capineira também, para você cortar e fazer uma silagem. Esse sim, o urucoa, é um capim estolonífero, tem uma boa tolerância seca. Então, esse já seria para um pastejo. E a leucena, que é uma leguminosa, você pode fazer um banco de proteína. Essas gramíneas aqui, com essas produções, são produções onde se tem a possibilidade de irrigar. Então, uma alta produção de matéria seca. Se você irrigar essas espécies forrageiras, se for irrigado na época seca do ano, você vai ter uma boa produção durante o seu ano. Aqui o andropogo, que é o primeiro deles. Origem África. Exigência em fertilidade do solo baixa. Uma alta resistência seca. ideal para regiões com precipitação variante de 400 a 1.400 milímetros por ano. Então, apresenta uma alta resistência à acidez, uma baixa resistência a solos mal drenados, ou seja, uma baixa resistência à umidade. Uma alta resistência a cigarrinha de pastagem. Isso é uma coisa muito boa. A cigarrinha de pastagem é uma praga muito problemática. Então, ela ataca praticamente todas as espécies forrageiras. E o andropogo, ele apresenta uma alta resistência a cigarrinha de pastagem. Uma alta resistência ao fogo. Então, mete um fogo, ele rebrota muito rapidamente. Isso é muito bom também. Ela é muito utilizada na região do Cerrado. O teor de proteína bruta varia de 8 a 10%. O seu produto de matéria seca é entre 9 e 12%. A sua palatabilidade é média. E a sua digestibilidade é média. As principais vantagens do andropogon ganhando, o andropogon ganhando, cultivar planaltina. Então, as principais vantagens. Alta resistência a seca e ao fogo. Sistema radicular profundo. Ou seja, ele explora bem as camadas profundas do solo. Uma boa tolerância a solos ácidos. É tolerante a cigarrinha de pastagem. E apresenta uma rápida rebrota após o início da chuva. A desvantagem. Passa rapidamente do ponto ideal de pastejo. Sendo rejeitada pelos animais. Após passar do ponto ideal de pastejo. A semente é pouco densa. Não podendo ser plantada em solos secos. E o estabelecimento é lento. Então, que é uma gramina de estabelecimento mais lento. Então, para você manejar. Esse capim é para você manejar de forma adequada. Respeitando a altura de entrada e a altura de saída. Se você deixar em varetar. Já era. Os animais não vão comer. Então, qual é a indicação do andropólogo? Regiões áridas e semi-áridas. Solo de cerrado. Áreas com topografia plana. Porque é uma gramina cespitosa. Solos com baixa fertilidade. Bem drenados e rasos. Ok? Ele não tolera encharcamento. Se você tem solo raso. Ele é indicado para solo raso. Isso é uma coisa muito boa. Porque quase nenhuma gramina tolera solo raso. Ele é indicado para solo de baixa fertilidade. Solos ácidos. Só que é indicado para a região plana. Porque ele cresce em torcer. Então, ele não fecha bem o solo. Então, é mais indicado para a região isada. Semi-áridas. E é para o cerrado. O manejo dele. A altura de entrada. Vai entrar com 60 centímetros de altura. Sair com 30 centímetros. Entrar com 60. Sair com 30. E o período de descanso. De 21 a 30 dias. Tem que respeitar essa altura de entrada. A altura de saída. E o período de descanso. Senão, ele passa do ponto. Ele invareta. Não adianta vedar a andropóloga. Para a época seca do ano. Porque o animal não vai comer. Tá? Então, tem que respeitar essa altura de entrada. E a altura de saída. Então, a cultivar panaltina. Ela foi lançada pela Embrapa. Em 1980. E ela se caracteriza pela adaptação à saúde baixa fertilidade. E resistência à cigarrinha de pastagem. Em termos de manejo. É necessário cuidar da formação da pastagem. Pois o crescimento inicial é lento. Havendo risco de abafamento por plantas invasoras. Então, você tem que fazer um controle com herbicida. Para você poder ter uma boa implantação da sua pastagem. Aqui o andropóloga. Se você não tiver cuidado. Ele cresce em torceiras. Então, as espécies invasoras podem tomar conta desse pasto. Outra gramíria muito indicada para o semiárido. É o búfel. Chamado também de búfel grass. Sensos ciliares. Origem em regiões semiáreas da África. Apresenta uma alta resistência seca. Sua raiz é bem profunda. Indicado para regiões com precipitação de 300 a 900 milímetros por ano. Então, indicado para o semiárido mesmo. Então, a resistência seca é muito alta. A resistência em fertilidade do solo é de média baixa. A resistência ao frio é baixa. Resistência a ser do solo média. Resistência a umidade baixa. Então, um capim que não tolera solos encharcados. Ele é susceptível a secarrente de pastagem. Ele apresenta uma alta resistência ao fogo. A sua propagação é por semente. Sementeia muito. E seu óbito de crescimento é cespitoso em torceiras. Ele tem uma média palatabilidade, uma média digestibilidade e uma produção de matéria seca em torno de 6 toneladas de matéria seca por hectare ano. Ele serve tanto para pastejo como para feno. Sementeia muito. As suas variedades. Olha lá, tem várias variedades. Tem um americano que produz em torno de 10 toneladas de matéria seca por hectare ano. Tem o biloela, 5 toneladas. O maluco, 8 toneladas. O gaidai, 3 toneladas. E o CNPC-30 produz 8 toneladas de matéria seca. Seu manejo de altura de entrada é em torno de 40, 50 centímetros. Saída 20 centímetros. E pode ser vedado para ser fornecido na seca. É um capim que pode ser vedado, pode ser ensilado, pode ser fenado. Então, tem uma grande variação de uso nele. Então, essa gramínea apresenta uma alta capacidade de rebrota após as primeiras chuvas e depois de queimadas e geadas. Então, aqui é o bufo e o gress, o censo ciliares. Chegamos ao final de mais uma aula. Olá, eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, consultor pecuário, palestrante. Meu e-mail de contato é esse, eu moro em Xinguara, Pará. O objetivo do nosso canal é levar informação de qualidade ao produto rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária. Um abraço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever no canal e ativar o sino para receber os próximos vídeos. Vamos mostrar a força do agronegócio nas redes sociais. Muito obrigado, sucesso sempre. A nossa meta é chegar a 20 mil inscritos até o final do ano. Nos ajude, né, se inscrevendo no canal e nos ajude compartilhando os vídeos. Um abraço e até a próxima.